Só 6 ou 7 horas de sono é legal? Vou ter performance? Não, cara. E na sua própria pergunta dá pra gente entender que só significa que você não dorme o quanto gostaria. Isso vai atrapalhar a sua capacidade cognitiva, você não vai conseguir se concentrar bem no teu trabalho, você não vai render bem fisicamente como poderia, a sua imunidade tende a cair, a sua síntese de testosterona diminui quando você dorme mal, entendeu? Então, considere, por exemplo, se você dorme pouco por questão de insônia, considere a possibilidade, por exemplo, de usar uma melatonina, melatonina, pelo menos 3 gramas. Vai ajudar, a Anvisa autoriza, não precisa de receita médica, não tem efeito colateral. Me ajudou por muito tempo. Muita gente tem dificuldade de dormir bem com o uso da melatonina, vai ajudar. Minimamente 3 miligramas, tá? Tem doses de 0.21 micrograma. No meu ponto de vista, não funciona. Placebo. Pronto.